Bom, depois do tatu tem o meu amigo Tiririca, Dennis Tiririca, o falso Tiririca, porque o verdadeiro também estava lá, não tinha como o Tiririca brincar muito, né? Boa noite, tudo bem? É um prazer imenso estar... Oi, coisinha! O Tiririca tá aí, viu? O Tiririca! O verdadeiro! Ei, Tiririca verdadeiro! Faz uma imitação pro Tiririca. Obrigada, eu gosto muito de você, viu? Eu só tô imitando você só assim nos shows, num DVD você vai ganhar 10 reais, viu, pela participação, viu? É, 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 olha o charme, humm... Clarentina, Clarentina, Clarentina de Japão E não sei se tu, não sei se tu tá aqui Você não quer descer aqui pra cantar comigo, não, hein? A gente põe negócio de maquiófra, viu? Tiririca! Agora eu vou cantar pra vocês uma música de Frank Aguiar Que chama Obrigado Frank